Hoje eu converso com Patrícia Zucco, ela que é uma querida, influenciadora, gastrônoma, trabalha com gastronomia, blogueira e integrante da turma 1 do curso Mentorinha em Vinhos, adora estudar vinhos e tô muito feliz em recebê-la hoje. Seja bem-vinda aqui, Patrícia, esperando aqui você entrar. Tudo bem, pessoal? Boa noite! Lembrando que essa live faz parte do movimento Eu Estudo Vinho. Aê! Eu acho que ela chegou aqui, do movimento Eu Estudo Vinho, que tem o objetivo de reunir o maior número de pessoas possíveis, de apreciadores de vinhos, engajados nos estudos dos vinhos. Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai conversar com Patrícia Zucco. Tudo bem, Pat? É outra Patrícia hoje, hein? Vamos conversar com Patrícia Zucco, ela é chiquarésima, amante da gastronomia, amante dos vinhos e vai contar pra gente aqui a sua trajetória no mundo dos vinhos. Tem Instagram, é blogueira, é influenciadora e adoro o conteúdo dela, sou super fã. Tudo bom, pessoal? Exatamente, sou chará. Ó, acho que ela chegou por aqui, hein? Boa noite, pessoal! Boa noite! A Andréia falando que precisa vir todos os dias. Muito bom, Andréia! Isso da Vinhos é demais, gente! É muito bom, porque tudo fica mais fácil pra gente. Escolhendo nossos vinhos, não precisa pedir ajuda de ninguém. Bom demais! E acabam entendendo por que a gente gosta mais de um vinho do que de outro. E, com certeza, é muito bom. Guardando a Patrícia aqui pra conversar com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, porque ela é demais, gente. Eu sou aquela pessoa, eu sou fã. Vamos conversar também isso um pouquinho sobre criação de conteúdo pro Instagram. Gosto muito dos conteúdos dela, que ela faz. Bem engajada nos conteúdos. Vem, vem, vem a Patrícia! Aê! Oiê! Tudo bem? Gente, ela veio! Chegou esse dia! Finalmente, né? Já tava vencida esse convite aí. Eu te convidei várias vezes. Falei, vem, 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 vem! Chegou o dia, chegou o dia. Tô feliz, tá? Obrigada! Eu também, né? Essa é uma emoção e, assim, uma honra estar aqui nesse perfil, que eu admiro desde sempre. Desde que, sei lá, começou, que eu acompanho há muito tempo já, né? Eu vim todo dia. Verdade, verdade. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Você me ouve bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Sim, sim. Coloquei o fone. Beleza! Ótimo! Eu queria saber o seguinte, eu queria que você começasse se apresentando, falando seu nome, de que cidade você tá falando. E, assim, o que você faz hoje, né? Qual é exatamente o seu trabalho, ou qual o trabalho que você fazia, porque hoje que eu sei que você tá aí na gastronomia, ou qual o trabalho que você fazia anterior, ou se você sempre foi dessa área da gastronomia? Tá bom. Então, o meu nome é Patrícia Azucco. Desde 2014, então, eu tenho essa plataforma, que é o Zucca Gastro. De formação, eu sou advogada. Eu trabalhei 22 anos como advogada, então, eu digo que eu me aposentei. Acho que depois de 22 anos, a gente pode dizer que tá aposentado, né? Sim, sim, sim. Então, foi nem eu que me dão de profissão. Então, por uma questão, uma série de questões pessoais, enfim, eu decidi me aposentar, assim, um pouquinho, né? Cedo. E eu viajava bastante, meu marido viajava bastante, então, eu tentei aproveitar essa parte da gastronomia, que já fazia parte da minha vida, dos vinhos, enfim, aproveitar as viagens, e me dedicar a essa área. Eu comecei com o blog, porque lá em 2014, eram os blogs que estavam, né? Eu também, é. É, né? A gente, então, produzia conteúdo pra blog. Então, eu comecei lá em 2014 com o blog, escrevendo textos, eu tinha patrocinadores pro blog, enfim, era um outro mundo, porque quem entrou no Instagram, eu acho que há uns dois ou três anos, não faz nem ideia, né? Era uma outra vida, assim. E aí, foi uma evolução, né? Então, canal no YouTube, Instagram depois, depois, enfim. Sempre produzindo conteúdo. No começo, era mais, assim, voltado pra roteiros de viagens, e receitas, né? E acabou se expandindo, porque na minha cidade, esqueci de me falar, tô falando aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, então, assim, no coração da Serra Gaúcha, né? Do ladinho do Vale dos Vinhedos, né? Do ladinho do Vale dos Vinhedos. Do ladinho. É, é. Trinta minutos de carro. Ah, que delícia. Então, a gente tá... Não, é bem... É coladinho, né? Tudo junto. Aham. E aí, produzindo conteúdo, acabou que se... Se criou esse mundo da influência, né? E acabei sendo considerada, pelas pessoas aqui, como uma influenciadora, né? Não só do mundo do vinho, da gastronomia, mas de outras áreas. Então, acabo produzindo conteúdo também para outros... Para outras áreas, assim, também de moda, enfim. Aham. E você... Então... Eu ia dizer que hoje é isso que eu faço. Eu produzo conteúdo para as redes sociais, né? As minhas hoje, né? Já até produzi para outras, mas hoje eu faço só para as minhas mesmo. E no meio do caminho, eu resolvi estudar vinhos, então, que era para poder escrever com mais propriedade para os roteiros de gastronomia e fazer alguns pequenos eventos que eu, então, fazia antes da pandemia, né? Que a gente fazia esses pequenos eventos para... Fazia jantares, enfim. Harmonizados, enfim. Para poder falar e escrever um pouquinho melhor sobre tudo isso, né? Aham. Para entregar conhecimento. Em que momento o vinho entrou na sua vida? Assim, foi na época de advogada mesmo? Menina. Já veio de família? Ou você mora perto? E em que momento, assim, o vinho entrou na sua vida? Bom, o vinho, na verdade, entrou na minha vida desde sempre. Porque, olha só aqui... Assim, vou tentar ser rapidinha para não me estender muito. Bom, Caxias do Sul, né? Imigração italiana, né? Lá no século XIX. Só que a minha história... Então, praticamente todo mundo que tem história com vinho por aqui vem da imigração italiana. A minha é um pouquinho diferente. A minha é da minha parte... A única parte da família que eu tenho que é portuguesa. Meu avô, hoje já não está entre nós, mas, enfim, o pai da minha mãe, ele é português. O meu bisavô, então, veio para a imigração, né? Junto com toda a imigração europeia. Enfim, quando vieram para cá, para o Rio Grande do Sul. Ficou um tempinho, casou com uma brasileira, voltou para Portugal. Portugal. E depois veio. Voltou. Voltou com o meu avô, então, 17 anos. Meu avô já tinha 17 anos, quando voltou para cá. Com a família, porque a profissão deles lá era de tanoaria. Que ainda existe em Porto, Portugal. De tanoeiros. De fazer, então, eles vieram para atender a demanda da... Todos os italianos aqui que faziam vinho, né? Que legal! O vinho sempre foi muito presente na nossa vida. Então, assim, era sempre, né? Sempre ele pelo meio. E minha mãe, então, trabalhava com o meu avô. Meu avô, depois de um tempo, então, ele produziu muito esses... Os tonéis, né? Para vinhos, enfim. Tanoeiro mesmo, né? Uhum, uhum. Isso. E depois, então, ele produzia e comercializava vinho numa pequena cantina, como muitos que tinham por aqui. Era muito comum aqui, em Caxias mesmo. E ela trabalhava com ele. Então, até ela... Quem entende de vinho mesmo aqui é minha mãe. Entendi, olha só. Então, o vinho... Até ela brinca que ela... Na época que ela estava grávida de mim, esse negócio de beber vinho, que não podia beber vinho quando estava grávida, era uma bobagem. Porque ela bebeu todo dia e eu nasci bem forte e coradinha, graças a isso, né? Isso. Ok. Fez sempre parte do meu mundo. Então, aqui é muito comum. Nas mesas aqui italianas, porque então minha avó, minha avó é italiana, e toda a parte, então, do Zucco, né? São todos italianos, enfim. Ok. Na mesa, sempre comum. Mas eu comecei a me interessar muito para estudar vinho quando eu fui para a parte da gastronomia. E a gastronomia, a eno, a gastronomia, entrou na minha vida mesmo através da fotografia. Olha que coisa louca. Olha! Quando eu ainda advogava, quando eu ainda advogava, eu gostava de fotografar, enfim, fui fazer um curso, faço, fazia parte, porque agora eu abandonei um pouquinho eles, do Clube do Fotógrafo aqui, de Caxias do Sul. E tinha uma turma que gostava muito, então, de gastronomia, e liderava um curso junto à universidade daqui, que aqui é a Universidade de Caxias do Sul, tem um curso de gastronomia muito bacana, enfim, bem reconhecido internacionalmente, e tinha muitos workshops por lá. E eu entrei por aí. E assim, foi indo, a gastronomia entrou na minha vida, assim, mais realmente, mais profissionalizada, digamos, por aí. E o vinho veio junto. Então, lá em 2018, 17, 18, eu decidi fazer o curso de sommelier profissional. Porque, até então, eu fazia muitos cursos, né? Você é estudiosa, sim. Seu perfil é de uma pessoa estudiosa. Você gosta de estudar, você diz. Eu gosto. Eu sou muito curiosa, na verdade, né? Então, até 2018, o que eu conhecia de vinhos, e que eu estudava, era, por conta própria, livros e tal, viajando, né? Visitando vinícolas, fazendo alguns cursinhos, que tinham pequenos, assim, de final de semana. Mas sabe aquilo que te falta? Que tu pensa, nossa, isso aqui é a pontinha, e tem muito mais coisa pra aprender. Então, em 2018, ele apareceu, assim, na minha vida ali, o curso da ABS, então, da Associação Brasileira de Sommelheiros, que ele é muito bacana, aqui no Rio Grande do Sul, porque ele acontece um final de semana por mês, e em cada, acontecia, né, presencialmente, ainda não voltou, acredito que não é assim ainda, em cada vinícola da região. E eu pensei, poxa, que bacana, porque, além de estar estudando, né, cara, final de semana eu vou conhecer uma vinícola diferente, enfim, e a... Tá imerso, né, a teoria junto totalmente com a prática, imersão total, sensacional. Imersão total. Eu pensei, tá perfeito, né, e aqui do lado, né, porque era na região, aqui foi a Roupilha, que tem a Peperini, a região de Bento Gonçalves, e ali todo o Vale dos Vinhedos, Monte Belo, enfim, toda a região ali, eu achei perfeito, porque realmente, embora eu conhecesse bastante, porque, afinal, o final de semana é muito fácil, né, pra gente ir, e de fato a gente vai muito, dá pra ir e voltar, né, muito pertinho, eu ficaria lá, então seria, e conheceria outros lugares. E realmente, antes da aula, a gente tinha possibilidade, pra quem podia ir mais cedo, de fazer a visita na vinícola, então já tinha uma aula antes da aula, né, que era conhecer o lugar, foi realmente muito, muito, muito proveitoso, né, e foi aí que eu entendi, assim, que eu realmente não seria uma sommelier, pra trabalhar como sommelier, e que é um curso profissionalizante, mas foi uma grande abertura de portas, assim, um divisor de águas mesmo, porque aí tu estuda profundamente, né, e aí sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que precisa estudar, se quiser saber muito, né, porque é um mundo muito vasto. Mas a gente quer também. Claro, né, eu tô até com minha tacinha aqui, tu tá com a tacinha, porque agora é happy hour, né, ó, já tô aqui, ó. Pois é, não, pois é, então tô esperando a minha tacinha chegar aqui, tá, tô bem esperando aqui, minha tacinha, minha taça de água, também tô esperando aqui, ó, já vai chegar, já vai chegar. Já vamos brindar, já vamos brindar. Então foi assim que o rio entrou, entrou no meu ciclo. Foi sensacional, foi maravilhoso. É, foi quando realmente eu levei super a sério. E foi aí que eu conheci. Ah, você conheceu ele nesse curso da BS? Ih, travou um pouquinho aqui pra mim. É, travou um pouquinho, mas tô chovendo, eu acho. Bota aquela internet aqui, mas, internet, negócio da internet. Ixi, travou um pouquinho. Travou, pois é, Ana. Eu tô travada, gente, me ajuda. Eu tô travada, a Zucca tá travada, quem tá travado? Obrigada, amor. É que eu quero água também, você consegue pegar pra mim. Eu tô travada, Tô todo mundo travado? Eu e a Zucca? Ai, meu Deus. Será que travou tudo? A Zucca saiu, gente, vocês tão me ouvindo? Eu não, você não. Tá, beleza, então, vamos chamar a Zucca aqui de novo, vamos ver se ela vem aqui então, deixa eu enviar o convite aqui pra ela, pra ela entrar novamente aqui, que a gente continua na mesma live. Que bom. Ai, foi, voltou. voltou. Dei um, dei um restart na, boa, na internet. É, ai, desculpa, não sei, porque normalmente aqui é o melhor ponto, já vindo o melhor. Nada, não, eu também aqui, mas essa semana a gente teve um, foi difícil, alguns obstáculos, digamos assim, mas, mas vamos que vamos. E aí, você fez um consulte sommelier, e falou, caramba, eu quero isso, né, quero, quero isso. Tem muito mais, gosto, gostei. É, então, foi que eu conheci o professor, nosso mentor, né, o Gianni Tartari. Ele deu aula pra você na Bess? Então, ele me deu a última aula, que era de serviço. A última aula de serviço. É, foi no mesmo final de semana que foi a última prova, assim, e realmente, ele encantou, né, a gente sabe, excelente professor, né, e, e eu fui super bem, acho que foi a melhor, a melhor prova que eu fiz na vida, foi a prova de serviço, assim, eu, realmente foi muito, muito bacana. Então, a minha impressão, assim, do curso, quando terminou, foi a melhor, né, foi muito, foi muito bom. Eu gostei muito. Mas, eu acompanho o perfil de vocês muito antes, né, desde quando que tem o Vim Todo Dia? Então, Vim Todo Dia, eu comecei o blog em 2016, aí você falou que começou em 2014, né, eu comecei o blog em 2016 também, e aí comecei o, a gente vai fazer, gente, que dia é hoje? 20, 22? Hoje é dia 20. 20. Se não for hoje, é amanhã, é depois de amanhã, que aí, é cinco anos do Vim Todo Dia, gente, eu nem preparei aqui, meu post de, ai, meu Deus, deixa eu anotar aqui, porque eu esqueci, gente. Cinco anos do Vim Todo Dia, eu preciso colocar isso no ar aí, fazer alguma foto bonita aí, pra colocar no ar, e foi 2016, foi 2016, a gente começou só com as tirinhas na época, que era só o humor, né, e aí depois que a gente começou realmente com essa parte, toda essa parte de conteúdo, mas o blog sempre teve muito conteúdo, assim, né, a gente sempre escreveu muito por lá, e aí depois a gente, pelo Instagram, né, e aí você, você estudou, curtiu demais, estudar, virou uma sommelier, né, já tem, é, e tudo mais, de sommelier, e percebeu que queria mais ainda, gente, fez o curso sommelier todo, queria, queria mais, aí eu pensei, aí eu entendi o seguinte, que ali era o começo, entendi, que na verdade, assim, se eu quisesse realmente entender mesmo, porque, eu achei que o curso, ele ia me dar uma super, e deu, né, claro, uma super bagagem, mas daí eu entendi que não, que na verdade, ali era o começo, que eu tinha que estudar muito mais, porque a gente fica muito ávido pelo conhecimento, né, porque foi um ano inteiro, mas é muita coisa, né, são muitas regiões, são muitas denominações, é muita coisa, né, que no curso de mentoria a gente vê, né, e, então, em seguida, eu, claro, dei um tempinho ali, comecei a estudar sozinha, eu fiz um outro curso, que era um curso dedicado para mulheres, é uma, é uma conferaria que tem nacional também, e eu fiz aquele curso, porque eu queria ter uma outra visão, claro, ele era um pouquinho mais simples, assim, né, mas foi bacana, porque eu pensei, olha, esse é um curso bacana para quem está começando, no mundo do vinho, porque ele dá uma visão muito mais, é uma visão um pouco mais simplista, mas ele também te ensina coisas legais, assim, né, então, a gente sempre aprende alguma coisa, e de forma diferente, e aí, eu me deparei com o curso de mentoria, com o meu professor favorito, Pois é, na verdade foi, Através de vocês, na verdade, sim, sim, na verdade foi ano passado, né, porque você é aluna, aluna nossa duas vezes, né, então, assim, a gente fez um, foi ano passado, você fez o nosso, o Começando a Degustar, não fez o pequenininho? Foi, foi o primeiro, então, o que que acontece? Foi assim, primeiro teve aquela, aquela jornada, né, que vocês fizeram, que eu me inscrevi prontamente, e eu falei, ah, só para ouvir, assim, porque é uma delícia, né, a aula, e em seguida teve, é, e aí em seguida teve o, Começando a Degustar, eu falei, sensacional, porque isso eu senti muita falta no curso de sommelier, a gente tinha degustação sempre, mas eu sabia que ia ser um, eu ia ser mais aprofundada, então foi sensacional, eu amei, e em seguida veio o curso de mentoria, aí veio em janeiro, aí veio o curso grandão, eu falei, Johnny, a gente vai fazer um curso gigante, Johnny, eu quero um curso gigante, que era um curso que aborde tudo, e tudo mais, e que seja, assim, bem, com bastante conteúdo mesmo, e aí a gente fez o mentoria, né, travou de novo um pouquinho, vai dar certo, vai dar certo, porque sempre dá, volta, volta, Pathy, volta, vocês estão me ouvindo, pessoal, eu estou travada também, se eu puder me dar um feedback, ai, caiu de novo, vamos chamar ela de novo, venha, 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 Patrícia, tô quase voltando no 4G, o que tu achas que vai dar mais certo? Não, vai dar bom, vai dar bom, nada, imagina, coisa de internet, Instagram e tudo mais, então quando eu me inscrevi no mentoria, e comecei a fazer a aula, acho que era isso que a gente estava falando, né? Isso, o que eu posso dizer do curso, assim, para mim foi como uma pós-graduação, sabe? O curso da mentoria, que eu sou da turma 1, e assim, eu não concluí ainda todos, todos, eu tenho alguns, mas estou na finaleira ali, do curso, porque eu realmente fiz esse curso, degustando cada módulo, sabe? Muito devagar, assim, porque para mim, realmente, para mim é como se fosse assim, o meu curso de sommelier profissional foi uma graduação, e essa mentoria foi uma pós-graduação, porque realmente o conteúdo é muito bom, ele é colocado de uma maneira completamente diversa, e as nossas aulas, as degustações, os virtual tastings, assim, espetacular, então, realmente, top, foi uma grande, grande jogada, muito obrigada, que fizeram, imagina, muito bacana, muito bacana, que bom que você falou, e ouvir isso de você, assim, para a gente, é muito importante, assim, porque você já é uma estudiosa no tempo, já passou pelo curso de sommelier, já passou por outros cursos também, assim, e de repente cai, passou pelo Começado a Degustar, que é o nosso curso pequenininho, aí de repente cai nesse curso grande, assim, e faz o elogio desse, assim, então, isso me deixa realmente, assim, muito, muito, muito feliz, assim, sobre esse lance de, de produção de conteúdo, assim, hoje você produz muito conteúdo, inclusive, assim, eu queria produzir tanto conteúdo, eu produzo muito também, mas eu queria produzir mais conteúdo ainda, assim, aparecer mais, eu acho que, acho que, o que falta em mim, assim, fazendo uma autocrítica, assim, é realmente aparecer mais, eu vejo que você está sempre presente, sempre aparecendo, e tudo mais, eu falo, ai, gente, eu tenho que aparecer, mas eu apareço, dou meu recado, e tá bom, assim, você já mostra mais seu dia a dia, e tudo mais, assim, esse lance da produção de conteúdo, assim, é fácil para você, assim, me ajuda, me ensina. É treino, é treino. Sabe que eu lembro, exatamente, em 2014, quando eu fui fazer a minha marca, porque eu comecei, como nome físico, né, lá em 2014, lá em julho de 2014, quando eu comecei, e aí, assim, oficialmente, o meu aniversário é 8 de dezembro, tá, de 2014, que eu comecei. Aham, ah, legal. logo que eu comecei, eu fui, então, obviamente, profissionalizar, porque não ia fazer de qualquer jeito, né, vamos fazer, vamos fazer certinho. Eu tinha um Instagram, e o Instagram era quase nada, mas, e o Facebook, até, pessoal, né, ainda quando eu advogava, que eu já colocava algumas coisinhas ali, por hobby, né, de fotografia, de gastronomia, de viagens, enfim, foi quando eu vi o nicho, né, e que eu tinha já meio que virado uma referência para algumas pessoas, assim. Então, e claro, para escrever, era, tinha facilidade, óbvio, por conta do direito, né, porque o advogado passa escrevendo, né, texto e texto. E quando eu decidi profissionalizar, eu fui, então, contratei, enfim, uma agência para fazer a minha marca, e eu lembro, como se fosse hoje, eu conto ainda, porque esse menino que me atendeu lá, ele trabalha hoje num cliente meu, e ele me disse o seguinte, no dia que eu fui lá, ele falou, tu precisa começar a fazer vídeo, naquela época, 2014, e eu olhei para ele, mas nem pensar, foi o que eu disse para ele, nem pensar, daí, não, tu precisa, inclusive, ele me deu dois canais de YouTube para eu assistir, me inspirar, para fazer, eu falei, mas nem morta, não vou fazer, isso aqui, meu negócio é escrever, é mandar meu recado, só que a demanda, né, de vídeo, foi assim, claro que aí, eu continuei estudando, estudando sobre marketing, marketing digital, marketing de influência, e entendi que, obviamente, eu tinha que ir por esse caminho, senão, eu tinha que desistir de tudo, e eu comecei a fazer, simplesmente foi isso, né, então, e o Instagram, o Snapchat, eu não sei se tu te lembra do Snapchat, ele é um... Peguei o Snapchat, aham, claro, e aquele Snapchat, eu não podia nem olhar para aquilo, e eu lembro que eu tinha uma colega minha, jornalista, que ela tinha assim, um secto, de seguidores, ela tinha cursos pelo Snapchat, era uma coisa absurda, e eu lembro que quando o Instagram colocou os stories, eu falei, bom, é agora, né, se não for agora, não vai ser nunca mais, e eu pensei, vai ser a morte do Snapchat, porque afinal, quem manda, né, nesse mercado, e foi mesmo, e eu comecei, é, e aí eu comecei a fazer ali, então, os stories, um pouquinho, eu gravava, não usava os vídeos, né, ficava me avaliando, mas isso durou uma semana, e depois comecei a fazer, porque não tem outro jeito, e hoje é muito natural para mim, assim, tanto que eu faço ao vivo, né, lives e tal, que tem uns colegas minhas que falam, ai meu Deus, como é que tu chega e faz, eu hoje eu não faço, uma vez eu não fazia nada sem um roteirinho, assim, até quando eu falei, o que é que tu fala é o nosso roteiro, né, porque o que a gente ia falar da prevenção de precisar se preparar alguma coisa, mas é mais malo, tá tudo certo, nas minhas lives, é, nas minhas lives eu não faço nem roteiro mais, o que eu faço já vai, então, né, assim, né, se algum cliente, alguma coisa, óbvio, né, é um trabalho mais profissional, e aí precisa, necessário, não pode faltar nada, né, não pode contar com o esquecimento, se não vai embora, então pra mim hoje é muito natural, a comunicação é o que eu sei fazer, assim, que eu acho, pelo menos, então, maravilhoso, mas a prevenção de conteúdo, ela é exaustiva, né, assim, ela é cansativa, é claro, então, assim, eu procuro organizar, né, fazer um, ter organizado, se tu olhar no meu, no meu Instagram de trabalho, que é esse, que é o Zucca Gastro, porque eu tenho o sommelier, sommelier de idade, Pois é, eu queria fazer que você contasse sobre esse perfil aí, pois eu vou contar sobre esse, então, eu produzo conteúdo pra mais, né, eu tenho mais, eu tenho outras redes que eu produzo conteúdo também, que tem a ver com grupos e, enfim, que eu participo, e, esse que é o de trabalho, eu procuro organizar as, as produções, assim, né, os conteúdos, o que é que eu vou fazer, eu tenho conteúdos já produzidos e prontos, só pra publicação, então, eu deixo adiantado, produção de conteúdo de cliente, é tudo organizadinho, tudo agendado, né, pra gente não enlouquecer, mas ele é trabalhoso, porque também, cada vez mais, a plataforma te exige, né, vídeos, vídeos editados, a música certa, o horário certo de publicar, certo? Mais ou menos, mas assim, conforme a tua audiência, né, tem que ser uma coisa mais bem feitinha, uma edição bacana, né, e eu faço tudo, 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 toda a captação de imagem, eu ia perguntar isso, você trabalha sozinha? Sozinha, mentira, são raros os produtos que eu tenho, que assim, antigamente a gente conseguia vender com edição, filmagem e tal, mas ficou muito caro, o cliente não, nem investe, ele não quer, porque a coisa é muito rápida, né, então, filmagem, fotografia, porque também eu já tenho olho de fotografia, então fotografia pra mim, eu prefiro até eu fazer, daí sai como eu quero, né, suas fotos são lindas, aham, obrigada, edição de vídeo, coloca a música, tira a música, é tudo, eu faço tudo, ai gente, eu também, assim, tem, 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 tem o tomate que me ajuda, mas assim, quem faz, quem edita, quem grava, quem manda música, quem postura, não sei o que, sou eu, hoje a Cristina já me ajuda na, na, nos cards, ela me ajuda na verdade na, na programação, né, das postagens, estão, tipo, ah, amanhã já, ó, já prograrei isso aqui, e tudo mais, mas eu tenho que gerar esse conteúdo, colocar tudo lá, pra ela realmente fazer, fazer as postagens lá, programar, assim, mas, putz, é muito, fora o curso, enfim, né, as postagens do curso, vocês têm outros, outras demandas, aí é complicado fazer tudo sozinho, né, tem nossos alunos queridos, lindos, olha aí, ó, e aí, sabe que, é, quando eu comecei o curso de sommelier, eu resolvi fazer um perfil à parte, que era esse o sommelier de ará, porque eu fiquei com medo, e de fato aconteceria, de ter muita, muito conteúdo de vinho no meu perfil profissional, né, e meio que se desvirtuar, então eu fiz aquele, pra falar sobre vinho mesmo, né, então eu tenho vídeos lá, falando sobre vinho, eu cheguei a ter alguns clientes só de vinho também ali, aí com a pandemia, ele ficou um pouquinho mais parado, né, porque não teve mais a venda e tal. Deu mais atenção pro Zulka, aham. É, então ali o conteúdo é todo, é próprio, assim, hoje não tem o cliente naquele, naquele perfil, então ele, né, deve ter um perfil pequeno, né, também não tem muito, enfim, mas eu gosto dele, é o meu queridinho, assim, né, onde eu, chadazinho do vinho, chadazinho do vinho, é, eu gosto muito de ter ali, é quase que um álbum de fotografia, um diário, onde tá ali tudo bonitinho, o que eu já bebi, enfim, né, dicas, quem gosta vai ali e espia, né, ou se eu quero, às vezes, fazer uma referência, também vai ali. Eu tenho um outro perfil, que é de uma confraria de meninas que a gente tem, que era um pouquinho diferente, era um, era um perfil, é, que a gente fazia eventos pra divulgação dos lugares, de vinícolas, de restaurantes, todas eram influenciadoras, são, né, influenciadoras, então a gente, esse grupo, era muito bacana, é muito bacana, mas a gente acabou ficando só nós cinco, porque a gente fazia eventos, então, de várias pessoas, então, era um Instagram que a gente publicava, eu, né, que, obviamente, gerenciava, publicava, tudo, e depois ele se expandia com as republicações das meninas, esse também tá um pouco paradinho, que também sou eu, então, que fazia, produz conteúdo, faço tudo ali, e um outro, que é um projeto que eu tenho com uma colega, também, de, enfim, bem de marketing mesmo, pra, pra marcas, então, que a gente faz, ela é muito múltiplo, gente, é demais, menina, assim, a gente trabalha, ela é muito múlti, gente, a gente trabalha, a pandemia deu uma super parada nisso, porque aí, esse que eu tenho com essa minha colega, ele, era de invadir os lugares, e mostrar, e tal, era muito, o nome é Dani e Pathy, aprontam, o nome do perfil, então, a gente aprontava, mas é muito bacana, é um projeto muito lindo, que a gente acabou tendo que parar, porque não tinha mais como fazer isso, durante a pandemia, né, então, ele tá um pouquinho paradinho. Perfeito, e deixa eu te perguntar, e Bento Gonçalves, o que que você, morando aí tão pertinho, e Bento Gonçalves, você que morando ali, você morando aí tão pertinho, assim, pra quem quer conhecer, o que que você indica, e vamos fazer um brindezinho aqui, pra gente não esquecer, ó. Vamos, inclusive, tá. Então, saúde a nós, vida longa, nossos, quadro aforo, saúde. Boa, saúde. Olha, Bento Gonçalves, eu mesmo me surpreendo, porque cada dia, tem uma coisa nova, né, inclusive, eu tenho, eu tô preparando um outro post, pro blog, no meu blog tem um que é um roteiro, que eu fiz um roteiro, até mandei pro pessoal ali no grupo, mas assim, claro, tem as vinícolas já conhecidas, as mais conhecidas, né, as grandes, que eu acho que pra quem nunca veio aqui pra, pra região, precisa ir, precisa conhecer. Conhecer as grandes, aham. É, a Valduga, a Miolo, são lindas, tem história, enfim, precisa ir. Mas tem coisas pequenininhas, pra quem já conhece bastante de vinho, pra quem gosta de coisa diferente, que é muito legal. Então, esse último final de semana, eu fiz um roteiro pra um grupo de vinhos que eu tenho, que são casais, a gente viaja, viajava, né, porque agora, enfim, estamos meio travados, mas a gente viajou pra muitos lugares, assim, Europa, aqui pelo Sul também, a gente já viajou muito, é só, é uma turma que realmente entende de vinho, gosta muito de vinho. E aí, agora, eles estão comigo, né, tipo, ah, fazem os roteiros pra gente. Esse final de semana, eu fiz um roteiro de três dias. Um dia foi Garibaldi, que é a cidade de Garibaldi, que é do ladinho de Bento. A gente nem passou por Bento, praticamente, tá? A gente ficou em Garibaldi, no outro dia em Monte Belo, que é tudo ao redor do vale. E no terceiro dia, Pinto Bandeira. São três cidades que estão ao redor de Bento, que algumas ainda fazem parte do vale, dos vinheiros, né? E tem muita coisa linda. A gente passou em duas vinícolas que ficam, não são bem vinícolas, fazem vinho, que ficam no vale. Duas bem novas. Há uma que é bem nova, que eu acho que vale a pena conhecer, porque é muito bonita, que chama Cave do Sol. É uma vinícola. Sabia que você ia falar dela. Ela é linda. Linda. É nova. Eles estão, assim, então tem uma história, que a família ainda era de São Paulo, era dos italianos que estavam em São Paulo, e vieram pra cá, enfim, tem a história bem bacana. E ela é linda, sabe? Então, claro, eles têm uma produção hoje, eles começaram agora a produção de vinhos finos, né? Eles tinham outro tipo de produção. Então, as produções são super pequenas, mas o lugar é muito legal. Então, vale a pena conhecer, né? E tem uns meninos, são três enólogos que são amigos e se uniram pra fazer vinhos. Ah, meu vinho. Ah, olha a minha amiga aqui, que foi na viagem, ó. A grande... Olha, é uma minha que tá na viagem, ela tá nos assistindo, ela disse que foi um madeiro bom, ó. Obrigada, querida. Tudo que ela faz é ponto, gente. E esses meninos fizeram, fazem uns vinhos, chama Garbo. Eu acho até que... É Garbo. Eu fiz um post que chama Garbo, é... Garbo, enologia. Enologia criativa. É muito legal entrar, então. Isso. A gente degustou um vinho deles no curso, no... É? A gente degustou um vinho deles no... Na confraria, na mentoria. Tá, travou, mas eu tô te ouvindo. Na confraria, na mentoria, gente. Você não tava, não? Pátia é a melhor organizadora. Tudo que ela faz é excelência, gente. Você segue ela e dá pra saber que tudo que ela faz, ela faz com excelência. Tipo, ponto. Assim. É muito boa. Os meninos... A gente degustou o Garbo na... Ah, Pátia, você não tava, não. Foi pros alunos novos da turma 3. Bem travou aqui, mas tô aguardando ela voltar. A Letelis, eu também estava. Pátia é a melhor organizadora. Ela é maravilhosa, gente. Prazerzão conversar com ela aqui hoje. Caiu aqui. Mas vamos chamá-la de volta, porque já não é a primeira vez que ela cai. Então, já vamos chamá-la de volta aqui pra gente finalizar, que eu quero ouvir essa história aí da Garbo. Estão ouvindo, gente? Está tudo certo aqui? Vou chamar ela aqui de novo. Vem, vem, vem. Vai dar certo pra ela terminar de contar a história dela aqui pra gente. Gente, eu tô toda quebrada de tanto que eu caí já aqui. Imagina. A gente é mulher. A gente é insistente, entendeu? A gente é batalhadora. A gente não desiste fácil. Oi, Ali. Ai, meu Deus. É assim. Não tá fácil hoje. Não tá fácil. Tô aqui até 4G agora. Deu, né? Essa internet pra me deixar na mão. E aí, os meninos da Garbo. Você estava falando com os meninos da Garbo. A gente provou eles. Na verdade, não foi na conferência da mentoria. Foi... Logo quando você entra no curso, né? No Mentoria em Vinhos. Já tem... Você já entra já com 3 Virtual Tastes programadas, né? E foi da turma 3. Foi os vinhos da Total, né? Os primeiros. A gente teve o Garbo na... Ai, que legal. Super legal. E o conceito e a ideia é muito legal também. Muito legal. Muito legal. Muito diferente. Eu tinha feito uma degustação há um tempo atrás. E agora, quando a gente foi, já tinha vinhos novos. Eles estavam dizendo... Ah, vai ter daqui a um tempo, um outro. E quando eu cheguei lá, já tinha esse outro pra provar. Então, assim, sempre tem novidade. Né? Então, é muito bacana. Né? Umas coisas diferentes. Umas barricas diferentes. Então, acho que vale a pena pra quem curte vinho e gosta e já conhece bastante coisa. Essa é uma dica boa. Mas a minha dica, assim, é que realmente explore, sabe? Que venha pra cá, porque a região toda tá muito legal. Tem muita coisa bacana pra conhecer, né? Procura ali no meu blog. Ou me peça, manda direct, que eu tenho um prazer em dar dicas. Inclusive, hoje mesmo, eu mandei pro Ali, que tá nos assistindo, uma... Um lugar de hospedagem novo que tem ali no Vale dos Vinhedos. Quer dizer, tem coisa demais, assim. Tá crescendo muito rapidamente. E a região é ótima. Tem a nossa DO, né? No Brasil, a primeira DO, né? Sim, sim, tem a origem, enfim. Né? Então, tá bem bacana. Eu tenho falta de suspeita, porque eu amo, né? Sou bem bairrista, acho maravilhosa, adoro. Pô, mas tá em casa, né? Tá exatamente no centro aí das emoções, assim, no mundo do vinho. E você sabe que eu vou, assim. Eu vou e eu falo que eu vou, porque eu vou mesmo. Eu vou, mas... Ah, bom, então, né? Eu quero ficar, mas eu quero ficar, eu quero ficar três, quatro meses, assim. Eu não quero ir e ficar, tipo, ah, ficar uma semana, ficar duas semanas, pra mim não dá, não. Eu quero conhecer tudo, eu quero conhecer tudo. Eu ia dizer que pelo menos um mês, assim, com visitas intensivas de segunda a domingo, seria necessário, assim, pra conhecer. Pelo menos um mês, porque é muita, muita coisa. Então, aí eu quero ir, quero alugar uma casinha e ficar aí uns três, quatro meses e, nossa, explorar tudo que eu posso e trabalhar, né? Assim, que é aquele trabalho com diversão, com vinho. Ai, meu Deus. Toda hora pra esse dia chegar. Vou me planejar, tem uma obrinha pra fazer aqui em casa. Depois que eu fizer a sobrinha aqui em casa, eu tô livre, posso ficar tranquila, posso viajar e tudo mais. Vou sim, vou te conhecer, lógico. Demais, aí é só nos lugares, então, ó. Ah, eu só quero ver onde é que você vai me levar. Ah, deixa pra mim. Já vou, ó, faz o roteiro aí que eu tô chegando. Pode deixar, amiga. Muito bom, muito bom. E quando eu for, também vou chamar a Janita Arta e passar uns noites de semana aí pra gente gravar uns vídeos juntos, fazer uns conteúdos bacanas juntos também. Assim, que vai ser bem legal. Vai ser demais, vai ser demais. Pathy, queria te agradecer imensamente, assim, a sua presença aqui, maravilhosa você. Agora, vou começar com o Luiz Miziara, também, da turma 1. Sim, minha colega. São queridos, essa turma, essa turma muito gostosa, assim, todas as turmas são. Essa turma 4, agora, que tá se formando, as inscrições estão abertas. Tenho certeza que vai ser maravilhosa também. Acho que cada turma é única, cada turma tem, né, tem suas pessoas especiais, assim como você. Então, acho que isso deixa o nosso curso, assim, cada vez mais interessante, né, assim, acho que as pessoas fazem o curso, né. Além, obviamente, do professor, da gente, as pessoas fazem com que o grupo seja maravilhoso e unido e tudo mais, assim. Vocês são, vocês formam um, são demais, os monstros aí. Nossa, os monstros, a turma é sensacional, né. É uma gente muito interessada, muito dedicada. Eu, assim, moro orgulho de fazer parte, né. Meus colegas são sensacionais, né. Eu acho demais. Sensacional, muito bom. Fiquei muito feliz, assim. Quero que você volte pra gente conversar sobre outras coisas, sobre produção de conteúdo de novo, porque, sabe. Vamos lá. Me inspira em você, vou te falar. Me inspira, me inspira. É isso. Olha o que, esse é um perfil maravilhoso. Não, mas assim, eu falo que são culpa das tirinhas, não minha, entendeu. Assim, as tirinhas são sucesso lá. Eu, assim, eu não tenho dificuldade de ir aqui fazer live. Live não tem mais. Live, tipo assim, apesar de nós toda vez dar um friozinho na barriga, que a gente respira fundo, a gente começa a live e tudo mais. Então, tipo, mas eu já consigo, já, né, já flui. Imagina, é ótimo. Com o Diane já tem um, a gente sempre faz um roteirinho e tudo mais, né, pra gente não esquecer das coisas que a gente tem que falar e tudo mais. Assim, a linha ali e tudo certo. Agora, ai, a produção de vídeos, stories, ai meu Deus. Não, mas eu tiro de letra, com certeza. Isso, isso, isso. É, não, eu começo, eu paro, eu rolo. Mas, ó, vou, vou, toda vez eu falo. Tem tudo. É, tem tudo pra seguir em frente. Tem tudo, é boa em comunicação, é linda, é super simpática, é só começar, vai estourar, vai por mim. Vou sim, vou sim, vou sim. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos seus estudos, pessoa dedicada, gatona e super, porra, super, super me inspiro. E eu acho que trabalhadora, né, mulher, trabalhadora, eu gosto de vinho, gosto de comida boa, gosto de coisa boa. E, sei lá, eu acho que só, é o perfil mesmo, assim, sabe? Que realmente, realmente... Opa, calma aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui se tem uma... Só um segundo aqui. Perguntinha? Não, só um segundo aqui. Ver se tem um amiguinho aqui, ver se entra aqui com a gente, aqui, rapidinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, o professor quer ir aqui. Ah, tem pedido de estar a participar. É, ah, eu não sei se o nosso professor vem aqui, vai. Responde ele, rapidinho, rapidinho. Pedir aqui para ele responder, vou esperar aqui um pouquinho. Aí, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. Você falou que não assistiu ainda todos os vídeos, né? Fez os quiz, os modos. Fez os quiz, curti os quiz, acho difícil, as pegadinhas, tá tranquilo. Não, as pegadinhas a gente nota, né? Mas eu acho legal, assim, acho bom, porque é importante ter o quiz, né? Para a gente ver se realmente gravou, né? Se tá certo, né? É isso aí mesmo. Mas eu fiz alguns quiz. Aí, agora eu decidi que eu vou fazer todos os vídeos, assistir todos, e vou fazer os quiz só depois no final, sabe? Entendi, entendi. O que tem que ser o quiz ao vivo? Nem pensava passar esse vídeo. Não, olha só. Olha aí, ó. Vai ter, vai ter, o que vai ter na verdade aí, que a gente conversou ontem lá na confraria, na confraria dos monstros, o que vai ter na verdade vai ser o Zoom, né? Vai ser o Zoom, vou ser o Zoom, que aí vai ser quiz ao vivo mesmo. Aí eu quero ver quem vai participar, quem vai ser. Quem vai ter coragem, né? Quero, vai ser quem vai ser os alunos que vão ter coragem de participar aí dessa aula. Mas vai ser uma aula que eu tenho certeza que vai ser muito divertida, vai ser para a gente aprender bastante, assim. Então vai ser, porque a gente, assim, a gente tem alguns tipos de aula, né? De aulas ao vivo. A gente tem as virtual tastings, tem os alunos terem dúvidas, e tem os happy hours, né? Para a gente se divertir. E agora eu vou implementar aí agora os quiz ao vivo também, que o professor vai fazer pergunta e o aluno... E quem quiser, quem sabe, levanta a mão para responder, entendeu? Então não é tipo assim, ah, fulano, responde. Não, não é assim. Quem quiser. É tipo, é, quem sabe, vai lá e... Gente, é turma 4, que lute. Que isso aí da turma 1 não teve, não quero nem saber. Vai ser gostoso demais. Oi, oi, tudo bem? Oi, oi, oi. Cadê, cadê a taça? Aê, Tintin. Tá no branquinho. Eu tô com um pinô no ar aqui da serra, ó. Eu tô com um branco português. Nossa, eu confesso que eu não sei qual vinho que eu tô, que eu tô só bebendo. Eu peguei. Te entregaram, tu bebeu, né? Isso aí. É, exatamente. Me deram aqui... Chique é assim, né? Chique é assim. Só recebe a taça cheia. É, porque eu começo a live e esqueço de pegar, entendeu? Aí o convidado vem e fala, cadê essa taça? Aí eu só dou recado aqui pra pegar pra mim. Esse aí é de um vinhedo novinho, até. Eu lembro, não é muito coisa, é da Capuane, ó. Hermoso. É, e... Pá, desculpa. Tem essas coisas, ela é... Ah, é linda, é Capuane. Capuane é maravilhosa. Maravilhosa. Sim, sim. Qual é esse? É Pinot Noir? Esse é o Pinot Noir. Eu bebi outro dia um gamé dele, maravilhoso. Qual? Gamé. O gamé. O gamé tá espetacular. A gente escolhe, na verdade, quando vai fazer, assim, os rótulos que tu quer. Esse final de semana eu não provei de novo, porque eu já tinha provado da outra vez. Eu adorei. É que eu gosto muito, né? De gamé, enfim. Mas a minha turma eu prefiro um pouquinho mais encorpados. Então, eles escolheram os outros. Enfim, obviamente, deixei e eles escolherem, né? Mas são muito bons. E o lugar é lindo, né? E o Capuane é sensacional, porque ele sempre vai lá, conversa e tal. Então, é muito bacana. Linda, né? Super moderna a vinícola, né? É, muito moderna. Muito bonito. O lugar é lindo, porque junto da indústria dele, de imóveis, então é muito bacana. Muito bacana. Essa também vale super visitar. Capuane, Capuane. Muito legal. Johnny, você lembra que você deu 10 na prova de serviço da Patrícia? Vê, me lembra muito bem. Lembra? Nossa, eu fiquei tão orgulhosa. Me exibi tanto. E eu que fiquei, pô. E eu que fiquei. Tô sem fone de ouvido, tá uma confusão aqui em casa, hein? Vai fazer barulho, mas tudo bem. Mas foi muito legal. E o curso foi legal, foi bacana. Já deve ter perguntado um monte de... Ela já deve ter te perguntado um monte de coisa, né? O curso foi legal. Te ajuda em alguma coisa o curso agora? Não, o de mentoria, eu comentei com a Ana, que pra mim foi... Eu considero como uma pós-graduação do curso de sommelier profissional que eu fiz, sabe? Uau! É verdade, é verdade, assim. Porque ele me agregou um monte, assim. Até não terminei todos, todos os modos. Tem alguns ainda que eu não... Porque eu tô degustando o curso. Com muito mais calma. Porque como o curso de sommelier foi presencial, nem sempre a gente tá ali, né? Às vezes tá meio corrida, às vezes não tá num dia tão bom. E enquanto que o de mentoria, como é online, a gente pode fazer no teu melhor momento, né? Pode estar assistindo no teu melhor momento. Fazer e refazer. Fazer, parar, voltar, assistir. Parar e voltar. Escrever, voltar pro vídeo. É, em especial os vinhos da Itália, assim. A região da Itália que eu gosto tanto, eu assisti mais de uma vez, sabe? Porque é bem bacana, assim. Eu achei muito bom. Que ótimo. Pra mim é isso que eu tô considerando, assim. Porém, claro, eu não vou trabalhar como sommelier, então... Sommelier, né? Pra mim é mais a parte de estudo mesmo, cultural, enfim, dos vinhos e de degustação. Que, claro, sempre teve no curso, né? Da ABS, mas aqui tem muito mais. É diferente, né? Então, pra mim é como uma pós-graduação. Olha só. Pós-graduação, depois de um curso da ABS. Tá vendo, Johnny? Tá vendo? Olha só. Muito obrigado. E o caso é que cada aluno que vem aqui fala, assim, uma particularidade, assim, como ele enxerga o nosso curso, assim, sabe? Eu me surpreendo com isso, assim, sabe? Pô, demais. Sensacional. Sensacional. A minha experiência é essa, assim. Eu falo todo dia, depois que eu faço, eu falo pro meu marido, que também adora vinho. É super... Em casa, a gente realmente é muito apaixonado por vinho. E eu sempre falo, eu digo, nossa. Super valeu. Aí eu falo, falo, falo. Ele ouve, né? Porque, coitado, vai pra mim. Tem que ouvir. Me indica pra ele. Me indica pra ele a próxima turma. É. Muito bom, gente. Mas ele é um super estudioso. Ele é um super estudioso. Ele é bem autodidato. É dos bons. Que bom. Que bom, gente. Muito feliz, Patrícia, por você, assim, ter vindo conversar comigo hoje. Feliz também que a Diane entrou aqui pra falar um pouquinho com você também. Assim, fica nosso agradecimento, assim, pela confiança também, assim. Ah, imagina. Que legal que você, assim, acompanha o trabalho do Diane desde muito tempo, né? É, 2018. Eu acho que foi, é. Ah, é? Desde a ABS. É um tempinho já. Não, tem tempo, tem tempo. Que beleza. Muito bom. Muito bom. E ela me seguia também. Seguia você e seguia vindo todo dia. E aí, depois a gente se uniu aí, ela viu e falou, opa, quero isso aqui. É. Pensacional. Muito bom. Eu sou fã mesmo. Eu sou fã mesmo. Não, a gente também, tá? Eu também sou fã. Você já sabe. Você já entendeu isso aqui no seu live de hoje. Já, já estamos juntos. Gente, muito obrigada por conversar com vocês. Daqui a 10 minutinhos, live com o Luiz Miziara, que também é aluno da Turma 1 do Consumentaria em Vinhos. Lembrando que estamos com as inscrições abertas. Quem quiser ser aluno aí, junto com a Patrícia, quem quiser vir para esse lado de cá também, estamos com... Recomenda, Patrícia. Fala para mim. Recomendo, recomendo. Super recomendo. Obrigado, obrigado. Boa. A dica da Zucca, exatamente. E fica aí o convite para participar dessa Turma 4, que está começando nessa segunda-feira agora. As inscrições vão até o domingo. Tá, jóia? Então, gente, obrigada. Até já, já. Daqui a pouco também, às 8 da noite, live com o Jenny Tartari, sobre 10... 10? 10? 10? 10? 10 vinhos tintos de uva Cabernet Sauvignon que você não pode perder. Tem um Reels maravilhoso para você assistir aí. Isso aí. Jóia. Gente, obrigada. Um beijo, Zucca. Tchau, obrigada, gente. Patrícia. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.